Um beijo no Moito Madruga e o Celinho. Olha aí, olha isso. É só falar aqui, só falar aqui. Não precisa apertar não, só falar aqui. Um beijo no Moito Madruga. Um beijo no Moito Madruga. Um beijo no Celinho. Celinho. Piroca, uma piroca. Piroca, uma piroca. Piroca. Aí quer dar um beijinho.